Olá, meu nome é Juliano Martínez, eu sou professor da Faculdade de Engenharia e Alimentos da Unicamp. No momento que estamos passando, um dos grandes desafios é adaptar a produção, distribuição e consumo de alimentos a um cenário em que as pessoas devem ficar mais em casa e os cuidados com a higiene devem ser redobrados. Evitar o despeito de alimentos, que já era um problema antes, se tornou um desafio ainda maior. O nosso grupo de pesquisa estuda métodos de extração e alguns outros processos em altas pressões. Temos pesquisadores de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Os métodos que pesquisamos podem ser eficientes para extrair, separar e isolar componentes importantes de plantas e também de resíduos da indústria de alimentos, para que eles possam ser reaproveitados e usados em novos produtos, levando benefícios à saúde do consumidor através de tecnologias sustentáveis e limpas. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela ciência neste dia 7. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela ciência neste dia 7. Eu sou da Unicamp e eu mexo aqui.